São Paulo recebe até março uma exposição inédita com trabalhos do artista japonês Takashi Murakami. Pinturas multicoloridas, cheias de referências e uma grande mistura de técnicas. A exposição Murakami por Murakami reúne 35 obras do artista japonês. Ele produz com intensidade desde os anos 1990 e sempre foi um apaixonado, tanto pela cultura pop como pelos mangás. Ele sempre trouxe esse repertório da cultura pop japonesa mesclando o pop ocidental. No caso, a gente pode pensar Andy Warhol, Damien Rist, outros artistas desse porte. Então ele sempre trouxe esse cruzamento entre ocidente e oriente e de forma extremamente sedutora. Sempre gostei da cultura japonesa em geral. Quando eu era mais jovem, eu gostava muito de quadrinhos, mangás, animes. E eu estou me dedicando muito com as obras do artista. Não conhecia, mas estou me dedicando bastante. Murakami é conhecido por ser um estudioso da arte. Cada tela é resultado de um longo processo de criação, que vai desde o desenvolvimento do conceito até a implementação da obra. Hoje em dia, dificilmente Murakami, digamos assim, pinta um próprio trabalho. Ele está envolvido em todas as etapas, mas ele, sobretudo, cria os esboços dessas figuras que ele pesquisa, que às vezes vem, inclusive, figuras da tradição japonesa, pintores do século XVIII, enfim. Ele pensa essa composição e com a parceria do Kai Kai Kiki, que é o estúdio dele, eles passam por uma série de etapas, como inclusive vetorização no computador, até chegar, finalmente, a essa composição das telas. É bem colorido. Até as que usam preto, assim, elas têm um toque bem colorido, né? É bem legal, principalmente porque tem todo esse negócio da cultura japonesa, que ele fica inspirado, eu achei bem legal. O trabalho do artista traz várias críticas sociais. Essa tela aqui mostra o personagem Mr. Dobby, criado por Murakami, como uma forma de se opor à sociedade do consumo. Ele estava, justamente, elaborando o que faz personagens como Mickey Mouse, Sonic, Hello Kitty perdurarem ao longo do tempo e fazerem um sucesso estrondoso internacionalmente. Então, ele criou esse próprio personagem dele, que é o Mr. Dobby, e ao longo do tempo esse personagem foi ficando mais ácido, corrosivo, psicodélico, em algum grau, à medida que ele foi ficando mais crítico, com a própria... Então, uma ideia de crítica ao sistema, ao mesmo tempo que você está dentro do sistema. Esse painel aqui chama bastante a atenção. São 3 metros de altura por 10 de largura. E os desenhos que aparecem nele são tema recorrente na obra de Murakami. Essas figuras fazem parte da mitologia oriental. Eles são os Arhats, seres iluminados, ligados ao budismo. Murakami começa a se interessar por esse assunto após o acidente nuclear de Fukushima. A gente vê várias pinturas aqui, séries, né? Mais de dezenas, tem 69 Arhats em um trabalho. Que eles estão justamente empenhados nessa ideia de tentar curar a sociedade depois desse acidente nuclear. E a gente consegue ver claramente, como diz o curador da exposição, né? A gente vê pelos olhos esbugalhados desses Arhats, que estão meio como super-heróis, a gente consegue ver como eles estão exaustos tentando salvar a humanidade. É bem potente, assim, entender a relação dele também com religiosidade, espiritualidade. Como que ele está trazendo isso para um contexto contemporâneo, atual, criticando aí diversas questões de capitalismo, enfim. O próprio Murakami é representado como um Arhats nessa escultura robotizada. Nela, o artista se insere na cultura japonesa. É uma forma do público estar cada vez mais próximo dele. A exposição Murakami por Murakami segue até o dia 15 de março. O Instituto Tomiotaki fica na rua Coropés, número 88, em Pinheiros. O Instituto Tomiotaki fica na rua Coropés, número 88, em Pinheiros.